Meus queridos amigos, vídeo de review aqui desse físico incrível, caras do céu, o nível de condicionamento do Felipe Moraes é coisa de outro mundo. Pessoal, vou fazer um review sobre todas as poses aqui e, cara, baseado nisso aí, vou fazer algumas considerações a respeito do Expo Super Show no Rio. Será que dá pra vencer o Fabrício Moreira? Vem comigo, vamos conferir. Vamos soltando aqui, pessoal, porque, cara, meu Deus, olha essa perna do Felipe Moraes, que aspecto 3D fenomenal, velho. O quarto de volta, que é isso que ele tá fazendo agora, é simplesmente incrível, cara. Olha essa dorsal, olha o aspecto emblocado, olha a largura, olha a espessura dessas costas, olha o femoral ali já marcando pra caramba. Deltóide posterior, parece que tá rasgando a pele ali, trapézio gigantesco. E agora reparem nesse lado como é muito melhor, peito gigante, braço e ombro incrível. Véi, não dá, eu realmente confesso que me surpreendi demais. Vamos pausar aqui nesse duplo bíceps de frente. Cara, eu sempre soube que o Felipe Moraes traria uma condição diferente de tudo que a gente já viu. Mas eu confesso que eu não esperava tanto, cara, porque realmente tá muito impressionante. Eu acompanhei a carreira desse cara desde que ele apareceu pra mídia aí na primeira casa dos campeões da Max. E ele sempre teve um detalhe muito importante, é que a parte de trás do físico não enxugava tanto quanto a parte da frente. E, cara, agora ele tá com aquele físico tão enxuto, um aspecto tão bom, que olha esse quadríceps. Olha o quanto fibra isso aqui, olha esse sartório, olha essa cintura muito fina, os braços melhoraram um absurdo. Cara, o físico do Felipe Moraes tá simplesmente uma bala, velho, completinho, fenomenal, velho. Não dá, eu realmente, eu confesso pra vocês, ó, eu acompanho esse meio tem muito tempo, né? Venho desde aí dos fóruns e tudo mais e, cara, poucas coisas me impressionaram tanto quanto esse condicionamento do Felipe Moraes. Eu arrisco dizer que condicionamento igual a esse, cara, a gente acha ali no top 5 do Olímpia da 212. Não é em qualquer canto que você ache. Cara, olha esse peitoral melhor lado, cara. Olha o tamanho desse peito, desse ombro, desse braço, cara, incrível, velho. Esse físico do Felipe é surreal, é incrivelmente impressionante. Olha a pele do glúteo aqui, cara, ó, parece uma vassoura de palha, velho, ó. Fibrando tudo, malandro, tudo. Olha o femoral solto aqui na pose. Que pose impecável, velho. Impecável essa pose de peitoral melhor lado. E fica melhor agora, rapaziada. Meus amigos, ó, cara, velho, olha esse glúteo, cara. Olha esse glúteo, olha o quanto tá cortado, parece um zíper de calça. Olha o femoral como vem aqui, ó. E agora, ó, olha a condição. Olha o duplo bíceps de costas, velho. É muito impressionante, cara. Tá muito, muito, muito bom, cara. É de rasgar elogios, velho, porque isso aí não existe, cara. Isso aí você não encontra em qualquer lugar, não é o condicionamento de qualquer show, cara. É difícil você achar uma condição dessa no Olympia, velho. Olha essa expansão, ó. Ao mesmo tempo que ele é bem largo, ele é bem denso, bem espesso. Olha esse lower back. Olha os quebra-molas que tem aqui na região dos paravertebrais. Cara, tá muito impressionante, tá? Tem que aplaudir, velho, tem que aplaudir. Esse trabalho que o Filipe Moraes tá fazendo com o Sizen é incrível. Olha esse tríceps de lado, olha o tamanho desse ombro, velho. Tríceps com desenho bonito, oblíquo cravado, glúteo fibrado, femoral na pose. Cara, que shape fenomenal, velho. Não tenho o que falar. Olha isso aqui, cara. Olha o nível de profundidade disso aqui. Olha o reto femoral, como parece que tá solto aqui, malandro. Pela madrugada. Que físico incrível, velho. Cara, não dá, não dá, velho. Que físico. É esse tipo de físico que você olha assim e... Nossa, velho. Que porra. Às vezes falta até palavra. Olha esse mais musculoso, velho. Rapaz, é muito impressionante, rapaziada. É muito impressionante, de verdade. Eu queria deixar aqui registrado meus parabéns aí pro Filipe Moraes. E queria fazer algumas considerações aqui enquanto vocês veem ele pousar, galera. Eu vou diminuir a velocidade, deixar na velocidade normal aqui. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, cara. O Filipe Moraes vai chocar quando ele estiver no palco. Ele vai chocar desde que ele acerte tudo. Porque ao que deu a entender aí nesse vídeo, ele tá conseguindo comer bem. Tá treinando bem. E já tá nessa condição excepcional. Então, são mínimos detalhes aí pra colocá-lo no palco, certo? Sem manobras tão agressivas. Eu tenho absoluta certeza que ele, junto ao Sizen, sabe exatamente o que fazer aí. Queria deixar registrado os parabéns por esse trabalho incrível. Essa, sem dúvidas, é a melhor condição física da história, da carreira do Filipe. Ele nunca esteve com o glúteo desse jeito, com o femoral desse jeito, com as costas desse jeito. E, cara, se no Amador, esse maluco tinha esse físico tão impressionante de frente e agora de costas trazendo uma versão louca dessa, velho, é difícil até apontar pra uma derrota. E eu vou dizer pra vocês, cara. Nesse ritmo, o Filipe se classifica pro Olimpia ano que vem. Ele me lembrou muito o físico do Nathan Eppler, que tá dentro do top 6 do Olimpia 212. Vai enfrentar uma pedreira, que é o Fabrício Moreira. Ele tem 1,68m, 1,69m mais ou menos. O Fabrício Moreira tem quase 10cm a menos. Vai ser um ótimo confronto, cara. Eu confesso pra vocês que eu tô perdido agora. Porque eu prefiro vê-los lado a lado, no palco. O Fabrício vai ser aquele cara menosinho, emblocado, com um volume incrível pra proporção dele, né? Perna gigante, braço gigante, ombro gigante. Já o Filipe Moraes, não. O Filipe Moraes não vai ser o maior atleta do palco em volume. Ele vai ser o maior em altura. Mas eu, sinceramente, não acho que isso vai ser um empecilho e vai barrá-lo de estar no Olimpia, não, cara. Eu, sinceramente, acho que se ele continuar nessa pegada, ele vai conseguir qualificar pro Olimpia esse ano. Esse ano, não, né? Vai conseguir qualificar pro Olimpia do ano que vem. Porque, velho, não tem como deixar de fora um cara que leva essa condição pro palco. Então, queria deixar registrado aqui os meus parabéns pro Filipe Moraes. Queria ver os comentários de vocês, cara. Vocês acham que ele consegue brigar com o Fabrício? Talvez consiga vencer o Fabrício? E, cara, não tem muito pra falar. Filipe, cara, que trabalho fantástico. Meus parabéns, rapaziada. Esse é o primeiro videozão do vídeo do dia de hoje. Fiquem ligados que tem muito mais. E, velho, completamente impressionante. Parabéns e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, galera.